Não, olha só, posse, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Posse é um instituto, porte é outro instituto. Posse é você ter durante o teu ambiente residencial ou de trabalho. E pra você transitar com a tua arma de fogo, você tem que ter a autorização da autoridade competente. Nesse caso, delegado da Polícia Federal, que é a autoridade competente para fazer a deliberação através do ato discricionário da posse de arma de fogo. Agora, portar arma de fogo, meus irmãos, vamos fazer aqui um exercício de reflexão. Nós temos mais de 5 mil homens da segurança pública no estado de Rodônia. Dentro deles, policiais penais, policiais militares, bombeiros militares também, que é facultativo a eles, e policiais civis. Mais de 60% desses profissionais da segurança pública não possuem arma de fogo, mesmo tendo uma carteira funcional que habilita esse profissional a portar a sua arma de fogo. Se você entra agora e fizer um requerimento, segundo a Lei de Acesso à Informação, tanto para a Secretaria de Justiça, quanto para a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, e ver o tanto de profissionais da segurança pública, delegados de polícia, que têm vencimento base acima de 15 mil reais, tentando cautelar a arma de fogo. Aí você acha que o pobre, o desempregado, o autônomo, o camarada que tem um aparelho Galaxy, J2, da tela trincada, vai conseguir comprar uma Glock austríaca? Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. O que a gente precisa nesse exato momento agora, Bolsonaro, é colocar comida na barriga do povo brasileiro, que está passando fome. Ou você acha que quem, em sã juízo, tiver 5 mil reais, 10 mil, 15 mil, vai deixar de alimentar a família que está passando fome para comprar arma de fogo? Para defender que propriedade? Sendo que o povo está penhorando as coisas com a agiota para poder pagar a taxa mínima do cartão de crédito.